Alô, Brasil! Está começando mais um Vida no Sul. O programa de hoje está para lá de especial. Temos a presença de Paulo Feijó e o grupo Mais Gaúcho, que tocam uma música galponeira, fandangueira, vale a pena conferir. E também a presença da grande cantora Tete Carvalho, também o Pacheco e o Duzac, esse trio maravilhoso que vai estar brindando a todos nós aqui no Vida no Sul, que começa com o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul Já estão aqui com a gente e eles entupiram esse espaço aqui no nosso galpão. Paulo Feijó e o grupo Mais Gaúcho. Que prazer, Paulo, tê-lo aqui no programa, trazendo a tua bela voz, a arte com o teu grupo Mais Gaúcho. Muito obrigado, gringo. O prazer é todo nosso. Nós que tivemos o prazer de assistir o programa, morando em Canoza, assistimos o programa, foi no sábado passado, se eu não me engano, foi num programa que os senhores fizeram na cidade de Lagoa Vermelha. E hoje estamos aqui participando, é uma honra. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa de todos. Tu que és um homem que peleia pela cultura, que eu sei bem da tua história, és um ativista assim como nós da cultura gaúcha, da cultura do Rio Grande do Sul. Estamos nessa parceria aí juntos. Muito obrigado. Você tem uma trajetória. Nascido em Guaíba, hoje resido em Canoas, né? Como é que é essa? Pois é, tio. Eu fui criado meio pelas granjas lá de Guaíba e no fim cravei um pé num casório e fui parar em Canoas, né? Trazei com uma canoense, passava por aquele trânsito e dizia nunca vou morar aqui. O peixe morre pela boca, né? Tô lá morando em Canoas, fazer o quê? Só para o público se identificar, você participou de grupos importantes aqui do Rio Grande. Quem são eles? Nós começamos com o Grupo Pampiano, juntamente com o João Luiz Correia, mas há muito tempo isso lá por 88, 87, né? Depois vim para cá, para a capital, toquei no Grupo Rebem, depois vim para o Estampo e fiquei 21 anos no Tia Barbaridade, sempre defendendo a música mais abagualanda, a música mais campeira. E hoje esse projeto já tinha muito tempo, já estava em projeto, foi que nem em Cria de Burro, levou quase um ano para nascer. E agora estamos aí com o Pé na Estrada, no projeto Paulo Feijó e o Grupo Cada Vez Mais Gaúcho, pela Vertical Discos. Então vamos com música aqui, no Vida no Sul, com Paulo Feijó e o Grupo Mais Gaúcho. Eu sou potro queixo duro, mal cociado de mangueira, matreirão cheio de cestro, refugador de porteira, sou meio cru e desconfiado, rudeza não me arrucina, só por folia que monto, e saio trançando grina. E pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, uso um frasco de criolim, com bocas garroneiras, as minhas estampas baguadas, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. E pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, uso um frasco de criolim, com bocas garroneiras, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. Referindo o cheiro do amor gaúcho, O Zumaidana tá piado, e um barbicachor de lonca, se largou a boca do mouro, esbarro bem no mais tronca, e quando estico o pescoço, na direção do barzedor, me gusta ver um piá-lo, forçando a ponta dos dedos. E pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, uso um frasco de criolim, no bocas garroneiras, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. E pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, uso um frasco de criolim, no bocas das garroneiras, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. E pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, as minhas estampas baguadas, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. Mas pra curar o bichareto, mas pra curar o bichareto, las exijo no tronqueira, uso um frasco de criolim, no bocas das garroneiras, as minhas estampas baguadas, sou de preto e criolim, se as moças refugam o cheiro, foi Deus quem me fez assim. Paulo Feijó, esse é o segundo trabalho que vocês estão nesse projeto, uma capa bonita, por sinal. Obrigado. E vocês atuam no Rio Grande e fora dele também, como é que está a carreira de vocês? Nós estamos com esse, e iniciando agora, agora há pouco, no começo do ano com esse projeto, foi lançado no 35 CTG, dia 15 de março. Teve lançamento com a participação do Fomir Martins, inclusive. Um abraço pra patroa Márcia, do CTG 35, obrigado pela oportunidade. E nós que batemos muito na marca da música campeira, música de cultura, é verdade, mas a música campeira a qual a gente se identifica bastante, a gente faz o baile em cima disso. A maioria, digamos assim, 90% do repertório é em cima de música campeira. é claro que o campeiro se ramifica por um pouco mais romântico, um pouco mais milongas, uns chamamês, meio correntino, a gente tem essa influência também, mas o baile, basicamente, é de música num cunho bem campeiro. É maravilha! Mas, vamos botar música na conversa com esse baita grupo, não dá pra conversar muito. É, tá bom. Paulo Feijó e grupo mais gaúcho com vocês aqui no Vida no Sul. Olha aí, Tchamame! Piquei de capa com o nome, choquei de bota até o joelho, gritos de luz e de doble, daquele que soca o freio, um nação, um velho, um mestiço, o padre da vapinote, Deus perdonei no malabruca, é defeito do chicote, quanto grito e pata a guarda. Tiraram o pião do sono, só ele topou a parada, só lhe tu ficou o dedono, bota as garra no crioulo, o seriado mais um raio, pra quem entender na vida, não tem ruim, nem atrapalho. Em cima do tirador, jogou o pião se a bolhadeira, só não quis jogar, Guaiaca e Itagão, quero sincero, Quando gritaram se vieram, foi aquele sururu, quando gritaram se vieram, foi aquele sururu, um joqueiro era o João Lagarto, e outro o Chico Taturu. Quando gritaram se vieram, foi aquele sururu, quando gritaram se vieram, foi aquele sururu, um joqueiro era o João Lagarto, e outro o Chico Taturu. Jogou tudo no crioulo Um grito de quebra o cu Sabendo que a perquetinha Refugou qualquer usura Jardiaram duas, três vezes E o Chico ganhou ao lado Pregou-lhe um grito de banco Um lasão de mão trocada Saíram batendo orelha Começou estalar pipoca Antes dos trezentos metros O crioulo abria a toca E pingasse-se o crioulo Na mão do João Letria Se existir algo melhor Deus tirou pra montaria Na cabeceira da cancha Com o pingo pelo piador Quando o crioulo junta os pila Entre o imado tirador Quando gritaram se vieram Foi aquele sururu Quando gritaram se vieram Foi aquele sururu Um joquei era o João Lagarto E outro o Chico Tacuru Um joquei era o João Lagarto E outro o Chico Tacuru Um joquei era o João Lagarto O grupo mais raúcho Mas o Vida no Sul agora vai para um breve intervalo E na volta então nós teremos a presença da TT Carvalho O Pacheco e o Duzac Esse trio Buenacho barbaridade Aguarde só um instante Voltamos com o nosso Vida no Sul Esse especial para o Dia das Mães Agora trazendo esse trio Que brilha uma barbaridade Porque tocam e cantam Que é um sucesso onde se apresenta Com vocês a arte e o talento Do trio TT Carvalho Pacheco e Duzac Não há coisa mais bonita Que a gente ser de confiança Levando a nossa visita Ao asilo da criança Como é que o Senhor Pode entrar no paraíso Se não leva ao sofredor Aquilo que era preciso Vá lá meu amigo Vá Estou pedindo daqui As crianças que estão lá Precisam muito de ti Faça uma caridade Pra ver como a coisa muda A legião boa vontade Precisa da sua ajuda Dê um pouco do Senhor Porque há necessidade Vá ajudar com o amor A legião boa vontade A legião boa vontade As crianças de todo o Brasil As crianças de todo o Brasil Precisam muito de ti Precisam muito de ti E o Senhor por ser um sábio Cumpra seu dever sagrado Põe um sorriso Põe um sorriso Nos lábios Do menino Abandonado E o Senhor por ser um sorriso E o Senhor por ser um sorriso Cantando bonito E dando uma bela mensagem Tetê Carvalho Que prazer ter-os aqui No Vida no Sul Muito obrigada Antônio Gringo Nos sentimos também Muito felizes Em poder partilhar contigo Este momento Trazendo contigo Que é uma pessoa Profundamente evangelizada Esta mensagem De Gildo de Freitas E Leonir Há muitos anos Gildo de Freitas Nos deixou Mas também A preocupação Com o futuro do país Que é a nossa criança Maravilha Fala um pouco Sobre o começo Da carreira de vocês Como é que foi Esse trio Começou aí Tu deves ter ouvido Falar no Grande Rodeio Coringa Sim Apresentado pelo Vaqueno do rádio Darcy Fagundes O Grande Rodeio voltou Desta vez Com o sobrinho Do Darcy Fagundes Nosso querido Ernesto Fagundes Padrinho do trio Que foi quem Teve essa ideia O Pacheco no violão Tetê Tu no verso E o Duzac Na acordeona Cantando coisas Que o nosso povo entenda Com a mensagem De amor De carinho Eu acho Que vai dar certo Foi as palavras Do padrinho E aí tivemos Esse grande apoio Da gravadora vertical Que acreditou Em nosso trabalho E trouxe Tete Carvalho Pacheco Do Duzac Para o primeiro CD Mas Tete Eu quero te desafiar Agora aqui No Vida no Sul Antes de tocar A próxima música Que você Faça um verso De improviso Falando A importância De um programa Como esse Que afinal É de vocês Nós da equipe Do Vida no Sul Apenas somos instrumentos Para levar o talento De vocês Para o Brasil inteiro Então esse programa É de vocês Faz uma homenagem Vida no Sul E eu quero saber Depois se tu vai fazer Também um verso Para as mães E dizer o seguinte Nós aqui estamos Diante De uma das maiores Trovadoras Do Rio Grande E a maior Sem dúvida Pajadora Que nós temos Aqui no nosso estado Ela tem mais De 300 troféus Já Lá Nos arquivos dela De prêmios Que ela ganhou Como trovadora Mulher valente Corajosa Mente lúcida Sabe fazer verso Canta pra gente TT Carvalho Estão com Antônio Gringo Os cavalheiros E a dama Para brindar teu talento Reverenciar tua fama E a tua simplicidade Por isso a gente te ama Debaixo do céu azul Aqui é vida no sul E tu comanda este programa E a toda a nossa equipe E para as mães O que nós vamos ouvir TT Abre a gaita do Zaque Para homenagear as mães Eu faço em questão de segundo Pois sinto por todas elas Pois sinto por todas elas Um sentimento profundo São geradoras da vida São geradoras da vida Por ter um ventre fecundo E o momento E o momento requer O seu dia Parabéns Para o seu dia Vocês mulheres Precisam ser Seguir o exemplo da TT Ser uma mulher corajosa De cantar De improviso Não é para qualquer mulher Mas gente Nós vamos para um breve intervalo Em seguida voltamos Com mais TT Carvalho Pacheco e do Zaque Aqui no Vida no Sul Já voltamos Vida no Sul Saudação de paz e bem A vocês que nos acolhem Em sua casa Nos lugares Onde a mãe está ausente Não falta apenas alguém A vida Experimenta um vazio Bem grande Mãe é ternura É graça É vida Um beijo para vocês mães Com certeza Maria A mãe de Jesus É exemplo, modelo e espelho De todas as virtudes Sim A serva do Senhor Está presente em cada lar Em todas as comunidades E o seráfico pai A saúda assim Salve Ó Senhora Santa Rainha Santíssima Rainha Santíssima Mãe de Deus Ó Maria Que sois virgem Feita igreja Eleita pelo Santíssimo Pai Celestial Que vos consagrou Por seu Santíssimo E direto Filho E o Espírito Santo Paráclito Francisco de Assis Francisco de Assis Ele nutriu Uma grande veneração A Maria A Nossa Senhora A ponto de torná-la A rainha Padroeira da Ordem Nós Em nossa realidade Assim a gente percebe Que cada vez mais Essa devoção A Maria Está aumentando Em nosso povo Nós percebemos assim Os centros marianos Se desenvolvendo Crescerem Cada vez mais assim A gente percebe Que as pessoas Estão demonstrando A sua gratidão A Maria Os louvores Seja através Do terço em família Seja através Das procissões Das romarias Nós nos identificamos Na verdade Assim muito com Maria Pelo seu gesto De simplicidade De cuidado Ela não fala muito Mas ela escuta bastante Ela medita muito No seu coração Ela tem toda Aquela atenção especial Para que nada falte Que tudo possa Sair certinho Quer dizer Maria Ela é toda oração Ela é uma pessoa De Deus Tem uma espiritualidade Profunda Ela é uma pessoa Que se identifica Muito com as pessoas Com o povo Por isso que para nós Maria sempre É aquele modelo Que todos nós Devemos seguir Paz e bem Vida no Sul De volta aqui Com o nosso Vida no Sul Está especialíssimo Não é mesmo? E agora Eu quero pedir Antes da gente Encerrar o programa Para que a T.T. Carvalho Dê uma mensagem A todas as mães Brasileiras E do mundo inteiro Antônio Gringo Eu lembro de uma quadrinha Não sei quem é o autor Que diz assim A mãe jamais Vira o rosto Para um filho Que age errado A flecha Não voa torta É o arco Que atira errado Então eu peço Então eu peço a todas As mães Que criem seus filhos No caminho do bem Com muito amor Com muito carinho E que Deus lá no céu Dê a todas Muita vida Muita saúde Muita energia Porque nós somos responsáveis Pelo futuro do nosso país Educando e conduzindo Nossos filhos No melhor caminho Ensinando A amar ao próximo Como a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas Nos despedimos Com esses talentos Que estão aqui Fazendo esse trio maravilhoso Da TT Carvalho O Pacheco E o Duzac Vida no Sul Chega ao seu final Infelizmente é pouco tempo Mas valeu a pena Não é mesmo? Você que quer o Vida no Sul Entre em contato com a gente Vamos visitar a sua comunidade E chegaremos aí Para fazer um programa especial Para você Mandar para todo o Brasil A sua gente A sua cultura Enfim os valores Da sua terra Um grande abraço fraterno A todos e todas Em nome de toda a equipe Do Vida no Sul Que chega ao seu final Com o patrocínio da Caixa Ministério da Cultura Governo Federal Realização Instituto Cultural Padre Josimo Tchau Meu vale quatro É o nome da minha cordeona E nesta lida Eu conheço muito bem E nos fandangos Que pra o povo estou tocando Ela responde com o quero Todos os tirões que vou dando E nos fandangos Que pro povo estou tocando Ela responde com o quero Todos os tirões que vou dando Que gaita velha Tão amiga e companheira Contigo andei Por toda a federação És o baralho Que eu carteio Com meus dedos Meu vale quatro De alegrar o coração És o baralho Que eu carteio Com meus dedos Meu vale quatro De alegrar o coração E eu te fechar Ao terminar o fandangos Ou até mesmo No final do vareirão Te aperto o peito Pra mostrar Que ainda te quero Meu vale quatro Carreganha de botão Te aperto o peito Pra mostrar Que ainda te quero Meu vale quatro Carreganha de botão E eu te fechar Ao terminar o fandangos Ou até mesmo Ou até mesmo No final do vareirão Te aperto o peito Te aperto o peito Pra mostrar Que ainda te quero Que ainda te quero Meu vale quatro Carreganha de botão Carreganha de botão Carreganha de botão Carreganha de botão